Skins a partir de 4 reais, é isso mesmo, você não entendeu errado, repito, não entendeu errado, só na FlashStore você encontra a maior variedade de skins do CSGO brasileiro, também compramos seu inventário completo e pagamos à vista, acesse agora skinsbaratas.com FlashStore, skins para todos os bolsos. Não é burro não, olha. Olha lá, ele é forte, viu, ele tem uma raça ali que não sei o que é, que é bem forte. Nossa, ziquei, ziquei, meu Deus, cara, zicado, velho. Olha, ele é forte, viu, ele tem uma raça ali que não sei o que é, que é bem forte. Não dá para fazer 10, né, então fica um 9x5, a gente tem também o... O que é que eu vou levar para você, Demi? Ah, vai abrir daqui. Nossa, a gente vai fazer a boa dessa caixa, hein. São duas caixas, velho. Ele vai, ele vai, ele é humilde, cara. Abriu o portão, quem abriu o portão? Abriu o portão, quem abriu o portão? Ah, tem que ter cuidado com a moça aqui. Ah, minha galera. Ah, não, né, não. Ah, a cabecinha deles. Boa. Ah, meu Deus. Que cabecinha, hein. Casinha. 73. Quem ouviu o Mamu Gaules, Kaká. Tá cheio de graça, quem fala? Que porra foi essa, cara? Tu tá maluco, irmão? Ah, pelo amor de Deus, velho. Lá atrás. Tudo bem, tô ganhando o jogo, cara. Tô ganhando o jogo, eu vou ficar aqui. Tô ganhando o jogo, tô ganhando o jogo. Tô ganhando o jogo. Tô ganhando o jogo. Tá ganhando o jogo, Kingdom. Tô ganhando o jogo. Tô ganhando o jogo. Tô ganhando o jogo. F5? Vamos fazer um F5 Atualiza a página Aí ó, ó lá Tá aí Eu tô cheio de bilhão Eu vou voltar, lindinho Tá suave? Tem 200 pontos só Volta aí, volta aí Volta rápido Eu tô metade pra você já Não Eu tô pegando Volta aí Volta aí Volta aí Geral me lavar Na peste Aqui é muito moço Funciona, né? Cara, aqui você nem ia atirar Tchau É, quem sabe como é que funciona Pô, mas vai sair na correria assim? Que louco Eu acho que eu vou cair, galera Eu vou cair, galera Aí, 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 aí ó Viro brasil Ai, virou brasil Ai, virou brasil Ai, virou brasil Não, cara Ai, virou brasil Ai, virou brasil velho, alguém atirou nas pombas alguém atirou, tava lá na frente, atirou e saiu correndo eu, ó, eu gosto de sinal que eu, ai, aguentar uma visita, tudo bem criança, tudo bem chorando, aí já é demais, velho aí vai ter que ir embora, ele vem com o pai dele já avisei o pai dele, ó, se teu filho chorar, pode sair fora não vou ficar aguentando que ele está chorando aqui, não é merda, vocês gostam eu quero, mas eu gosto a Deus vai lá, vai lá, se você morrer, eu estou com você, vai lá tem uma caixa aqui, abre essa caixa abre essa caixa, abre essa caixa tem vida aí, tem não, tem não badaras, né por que badaras? é, fanatic nova, a gente queria ver a fanatic que ganhou major nessa nova aí, não é? não, mas o pior não é nem isso, o pior é que eles nem pediram a nossa não, até a fanatic é a mesma coisa que ter do IBR agora aí não faz muito sentido, não com essa que eu me despeço, velho eu oi oi Tchau!